É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje eu estou com a farmacêutica Jéssica. Jéssica, tudo bem? Tudo, cara. Hoje a gente vai falar de uma coisa que nós mulheres gostamos muito, né? Que todo mundo quer, né? O ácido hialurônico. Então, quando as pessoas ouvem a palavra ácido, todo mundo pensa, né? Que vai descamar a pele, que vai arder, mas não, ele não é, ele não tem essa função. O ácido hialurônico, ele é um componente da nossa pele que fornece hidratação, vício, elasticidade, então... Ele reduz também o rugas finas? Sim, reduz. E dá aquele, eu acho que aquele... Ele volumiza a pele por hidratar profundamente. Ele devolve algum volume da pele, né? Com certeza. Isso com os preenchedores injetáveis em consultório, né? Daí a famosa harmonização facial. E também temos ele em produtos manipulados. Tanto em cápsulas, como em cremes, serums. E existem diferentes tipos no mercado. E isso que eu vim explicar pra você. Pois é, o que que tu trouxesse aí pra nós? Hoje eu trouxe o nosso booster de ácido hialurônico, que ele contém diversos tipos de ácido hialurônico. Ah, não? Existe um tipo só? Não, exatamente. Existem no mercado, na indústria farmacêutica e cosmética, existem vários tipos de ácido hialurônico. Existem soluções que tem 1% de ácido hialurônico e tem outros produtos que possuem 5, 8, até 10 tipos de ácido hialurônico no mesmo produto. O que varia o tamanho da molécula. E quanto menor a molécula, mais profundamente ele penetra na nossa pele, atingindo as camadas que a gente quer. E isso tudo, lá na literatura, as meninas explicam direitinho, porque a gente é leigo e não sabe, né? Exato, e indicamos também o melhor tipo pra cada pessoa, né? E esse booster, como é que ele é usado? Ele é usado, ele pode ser usado tanto de dia quanto à noite, ele é realmente um booster, um potencializador de ácido hialurônico de hidratação na nossa pele. Então, ele é maravilhoso, né? Devolve o vício, elasticidade, hidratação. E como ele tem vários tipos de ácido hialurônico na composição, ele atinge diversas camadas e ele volumiza a nossa pele, porque ele acaba tendo um efeito de preenchimento, porque ele atinge outras camadas, hidratando. Quando tu hidrata, a pele, ela expande, ela fica menos enrugada, né? Então, ele é perfeito. E aquele outro? Esse daqui é o nosso sérum e alo C, ele também tem um ácido hialurônico que tem 10 tipos de peso moleculares e a nanovitamina C, ela é nanoencapsulada, então ela penetra também mais profundamente. Como é que é o uso desse? A gente usa manhã, noite? Ambos podem ser usados tanto de manhã quanto de noite, porque como eu disse, o ácido hialurônico, ele não é esse ácido que sensibiliza a nossa pele. E dá pra usar maquiagem normal, filtro tudo? Com certeza, ele vai ajudar a segurar maquiagem, porque uma pele hidratada, ela não suga, ela não suga a maquiagem. Então, a maquiagem vai durar por mais tempo, vai ficar mais bonita, essas linhas que a gente tem abaixo dos olhos, então ele vai melhorar também. São produtos, assim, bem, bem completos, bem maravilhosos. Ah, e eles têm, assim, ó, o... ele é feito personalizado pra necessidade de cada pessoa, ou ele já tá prontinho, assim? Esses a gente já tem pronto, mas conversando com qualquer uma das farmacêuticas, fazendo as suas solicitações lá, o que que a pessoa quer, a gente consegue formular algo bem específico. A gente sai de lá, assim, ó, com um décimo da pele da gente. Obrigada. Já é. É tudo matéria pura. É tudo matéria pura, eu só uso matéria pura. É, realmente, os produtos, a gente usa, né, as matérias-primas de maior qualidade. Não, esse é um grande diferencial que vocês têm, não é? A gente trabalha com resultado. Se não for pra ter resultado, a gente nem entra em campo. É, e tem que ser assim, não é? E assim como esses produtos, é claro que a matéria pura tem tudo pra resolver, assim, tudo, todos aqueles problemas de beleza, de saúde também, não é? Exato. O ácido hialurônico também, além de fazer parte da nossa pele, ele também participa da lubrificação das nossas articulações, da lubrificação do olho, e também pode ser tomado por via oral. Existem cápsulas de ácido hialurônico que vão agir sistemicamente, e na matéria pura nós também temos o ácido hialurônico com menor peso molecular do mercado, então ele vai ser melhor absorvido. Uma perguntinha, Jéssica, antes da gente terminar. Esses produtos a gente só pode usar no rosto ou dá pra estender ao colo e pescoço? De preferência, todos os produtos que a gente utiliza, né, estender no colo e pescoço, porque o rosto vai estar lindo e aqui vai estar entregando. Então, sim, devemos usar no colo e no pescoço. É isso aí, gente. Esse foi o recado da Jéssica hoje, direto da matéria pura, mas semana que vem é claro que tem mais. Jéssica, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. E até semana que vem. Até. Tchau. 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 Tchau.